Salve, nação! E a treta entre o Ronaldo e o Neto, hein? Nessa quarta-feira, a treta pegou fogo e os dois bateram boca feio durante o programa ao vivo. Neto completamente descontrolado, xingando todo mundo. Mas o menor respeito pelas pessoas. Você saiu com três travessias, com a camisa do Flamengo. E foi da entrevista do Fantástico, que eu não tenho medo de você. E outra coisa, Ronaldo, se ficar me enchendo muito o saco, eu falo tudo o que aconteceu lá em Presidente Pudente. Pensa que eu tenho medo de você, rapá! Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar essa discussão com todos os detalhes. Durante a sua live, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno meteu a boca no Neto, falando pela primeira vez sobre o apresentador. E ainda aproveitou pra chamar o Neto de bastante coisa que você vai ver agora. Se liga aí! Puta sacanagem que tentaram politizar o futebol no meio de uma Copa do Mundo, né, cara? As pessoas também têm o menor senso, né? Isso é uma bobagem tão grande, meu Deus, que, pelo amor de Deus, a carne de ouro lá. Outro dia eu vi o, pelo amor de Deus, o Neto completamente descontrolado. Pelo amor de Deus, cara! Que coisa horrível! Esse tipo de imagem que o brasileiro não precisa. Logicamente, tem sempre os malucos que gostam de ver isso, mas, pelo amor de Deus, que imagem deprimente. Mas é de uma bobagem tão grande, meu Deus do céu. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros entende isso como uma grande bobagem. Só que essa guerra hoje pela busca dos likes e engajamento, aí você vê lá o Neto completamente descontrolado, xingando todo mundo, cara. Mas o menor respeito pelas pessoas, sabe? Sei lá, cara. Eu acho que isso daí devia ser proibido, essa excitação ao ódio. Um ódio, a pessoa chega a babar de ódio falando do outro, uma coisa horrível. Mas e o Neto, hein? O apresentador da Band ficou sabendo dos comentários do Ronaldo durante o programa do Anos da Bola e meteu o louco ao vivo no Ronaldo. Mas antes de ver, baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball e fique sabendo de tudo o que acontece na reta final da Copa. No OneFootball, você terá conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. Ah, e é muito fácil. Você só precisa baixar o aplicativo no link que tá aqui na descrição do vídeo, ir até a aba Copa do Mundo e clicar na notícia ou no jogo que você quer ver. E pronto. Ah, e o melhor, não tem método de pagamento nem nada. É completamente de graça. Baixe agora mesmo o OneFootball. E agora, bora lá então ver os comentários furiosos do Neto. Se liga aí. Ô Ronaldo, deixa eu falar pra você. Primeiro, eu represento o povo. Você representa os ricos. E eu não tô nem aí pra você, meu irmão. Que por sinal, você poderia falar pra todo mundo o que você fez em Presidente Prudente. O que você fez lá na casa do Antônio Carlos. Você poderia falar como que você foi lá? Quem dirigiu a Kombi? Porque é o seguinte, meu irmão. Quando você falar de mim, cuidado com o seu telhado de vidro. Eu não sou bacana igual você. Eu não como carne de ouro, irmão. O povo come carne de segunda. Como é que depois você critica? Como é que você passa pano pro Tite? Passa pano pros jogadores? Convide os jogadores pra comer carne de ouro. Eu não convido ninguém, meu irmão. E outra coisa, todo mundo que briga com você, perde. Todo mundo que briga com você, perde. Eu não tenho medo de ele perder pra você. Que por sinal, eu não tenho medo de ele perder pra ninguém. E a minha reação sempre foi daquilo que o povo sentiu aqui. Porque você nunca foi no meio do povo. Só quando você jogava aí no rio. Você não vive com o povo. Você não vive com as pessoas que precisam. Você não vive com o povo que precisa disso. Que por sinal, você vive com os caras da CBF. Você vive com os caras da FIFA. Eu não. Eu não vivo com esse tipo de povo. O meu povo é o outro. O meu povo é aquele que viu aquilo, o meu sentimento de perder. Não o seu. Que agora dá entrevista, que tem canal. Que vai ter os direitos do 2026. Que vai estar junto com o Andrés. Que vai estar junto com o Infantino. Que esteve junto com o Blatter. Ladrão. Vagabundo. Que esteve junto com o Geraldo Valky. Que é um cambista. Geraldo Valky. Geraldo Valky. Pra mim, que se dane. Que, por sinal, foi preso. Que eu não tenho medo de você. E outra coisa, Ronaldo. Se ficar me enchendo muito o saco, eu falo tudo o que aconteceu lá em Presidente Prudente. Quer bater um papo aí em você? Ao vivo, no seu canal? Você me convida. Aí eu vou contar o que você fez lá em Presidente Prudente. Quer que eu fale, Ronaldo? Me convida pra ir no seu canal. Pensa que eu tenho medo de você, rapá. Você, quando estava com a camisa do Flamengo, você saiu com três travestis. Com a camisa do Flamengo. E foi da entrevista do Fantástico. Eu não, irmão. E se eu tivesse saído com três travestis, eu não ia me esconder. Porque a orientação sexual de cada um é de cada um. Eu não minto, irmão. Você é ídolo do Corinthians, né? Mas não é mais que eu. E eu sou louco mesmo, irmão. Eu sou louco mesmo. E eu não preciso de views. Eu preciso de audiência. De audiência eu preciso. Mas o que eu falo aqui, eu me garanto. Sabe o que eu fico mais orgulhoso? É você falar de mim. Porque sabe o que é isso? É sinal de medo, irmão. Cuidado, né, Ronaldo. Porque você me ligou um dia em casa. Lembra que você ligou para mim? Você falou, pô, você é uma escrota, hein, Neto? Eu falei, é, eu sou escroto mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque gente igual você, que está aí, e que por sinal você ligou para mim, não sei do jeito que você estava. Você lembra quando você ligou para mim? Porque eu falei que quem dirigia a Kombi para ir lá em Presidente Prudente era uma mulher. Que eu sei até quem dirigia a Kombi, irmão. Eu sei tudo o que aconteceu na casa do Antônio Carlos. Cuidado, irmão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ah, só não esquece que estamos sorteando duas camisas da seleção brasileira. E para participar, está fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará concorrendo a essas duas lindas camisas que serão sorteadas sempre no início de cada mês na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam de toda essa treta, hein? O Ronaldo e o Neto, na época em que jogavam, não eram tão exemplos assim não fora de campo. Pelo contrário, gostavam bastante de uma noite. Mas será mesmo que o desempenho do atleta fora de campo interfere no que ele faz dentro dos gramados? Eu confesso para vocês que não vi a época boa do Neto. Até porque, em 1990, quando foi campeão brasileiro pelo Corinthians, eu ainda não tinha nem nascido. Mas confesso que procurando bastante a história do apresentador da Band, vi que ele jogou muito a bola. Não é à toa, né? O cara para ser ídolo do Corinthians, que tem muito bons jogadores, tem que ter sido bom. Além do que, o Neto disputou uma Olimpíada. Quase foi para a Copa de 90. Então foi muito bom jogador. Já sobre o fenômeno, eu me lembro muito mais. E não precisa nem descrever o que o Ronaldo fez na história do futebol mundial. Jogaram muita bola dentro de campo e fora de campo, não comportaram-se tanto assim. E aí, será que isso interferiu na carreira dos dois? O que vocês acham? Bora botar fogo através dos comentários aqui do vídeo. Eu quero saber na opinião de vocês. O Neto deu uma pelada com o Ronaldo? O Ronaldo se sentiu incomodado pelos comentários fortes do Neto durante a Copa do Mundo? Bora continuar a discussão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de comentar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like no vídeo. Valeu, até a próxima!